Atenção almoçada, vamos animais da festa Luiz, o poderoso chefão Dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um pouco seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto investigar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto que eu tenho paz Por isso eu nunca desapareço Nunca me esqueço Não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Luiz, o poderoso chefão